Fala aí pessoal do YouTube, aqui é o Warnes e hoje eu estou trazendo um outro vídeo de unboxing dessa vez muito especial, que eu estava esperando muito para poder fazer que, enfim, eu vou primeiro abrir esse pacote tem um intruso que não pertence, entre aspas, aos outros jogos não é da mesma categoria que os outros jogos mas é um unboxing bem legal, provavelmente eu vou botar no título do vídeo então nem sei porque eu estou fazendo esse suspense todo afinal, todo mundo daqui a pouco vai saber o que eu estou falando aqui já dá para ver, vou retirar aqui primeiro o intruso é o Warnes Wrath, deixa eu ver se está completo está completinho, eu estava atrás desse jogo, eu paguei 30 reais nele principalmente que no mercado livre dá para encontrar mais do que o todo desse preço então eu achei um bom preço, talvez valesse a pena importar, mas sei lá, tudo faz o Warnes Wrath vamos ver, parece que tem um manual aqui ó, tem e é manual mesmo ó, eu vou mostrar porque é o manual inteiro porque parece que é um manual muito bom algo que raramente se encontra em jogos de Xbox 360 pelo menos não os que eu tenho, possuem um manual muito bom Street Fighter vs Thicken esse é outro jogo que eu estou querendo pegar, praticamente todos os jogos da Capcom para Xbox 360 que eu quero pegar Ultimate Marvel vs Capcom também é outro que eu quero pegar, enfim só para mostrar aqui uma mostradinha bem rápida esse jogo não pertence à categoria dos outros ele é um intruso nesse unboxing, digamos assim vou deixar aqui por enquanto só para enfeite depois eu tiro enfim, esse pacote aqui eu vou abrir, eu vou te pegar outro jogo depois que é o jogo, acho que é o mais legal desse unboxing, tá nesse pacote enfim, vamos abrir aqui o outro deixar de enrolação sempre acaba enrolando um pouco nos vídeos porque, sei lá, eu tenho esse costume opa, já dá, já dá brindo aqui, deixa eu ver qual é o... vou pegar esse daqui primeiro Pandora's Tower versão europeia a caixinha preta, primeira caixinha preta de Wii que eu vejo acho que é a única que tem, não sei enfim, esse é um dos jogos da Operation Rainfall não sei qual região é desse jogo se é... qual região da Europa, né vamos ver aqui excelente tá ótimo arte do disco aquelas que eu gosto diferente da arte da capa esse daqui é o jogo mais fraquinho acho que da Operation Rainfall pelo que falam mas estranhamente na época do lançamento foi o que mais me chamou atenção eu tinha visto a... preview do jogo na Nintendo World e... por algum motivo sei lá, era o único jogo acho que não tinha os outros jogos da Operation Rainfall o preview deles, né então esse acabou sendo o primeiro jogo vamos ver aqui, deve ser um manual de... uso, sei lá tanto faz, whatever código do clube Nintendo não adianta mais nada não ter como registrar mas mesmo assim é bem legal primeira vez que eu vi um código de clube Nintendo europeu isso daqui é... deve ser promoção até os negócios de promoção da Europa é melhor do que os negócios de promoção da Nintendo of America Nintendo of America é realmente uma vergonha e o manual vou mostrar o manual também porque... porque eu quero enfim se eu não me engano esse jogo é... tem que alimentar uma garota que ela é... canibal uma coisa assim sei lá, totalmente japonesa esse tipo de jogo espero que tenha como... tem idioma inglês espero aqui achei é da Alemanha esse jogo deve ter inglês provavelmente alemães sabem bastante de inglês parece que o jogo também tem uma capa reversível deixa eu olhar enfim, eu tô enrolando bastante mas realmente vale a pena rolar no caso desse jogo vamos ver eu ainda acho que prefiro a capa original não sei mas é sempre legal ter essas capas reversilhas eu gosto bastante delas pena que são muito poucos jogos que tem aqui pegar o segundo jogo realmente já dá pra saber porque até eu vou pôr no título provavelmente esse daqui é o The Last Story acho que esse daqui é o... que dizem que é o segundo melhor do... ahn... Operation Rainfall também deve ser da Alemanha o jogo deixa eu ver é... é da Alemanha vamos abrir então o disco é daqueles que eu gosto parece que todos os jogos da Operation Rainfall são muito bem caprichados disco diferente da arte da capa diferente da arte do manual vamos pegar aqui os folhetos pra olhar tem bastante aqui o mesmo de antes aquele folheto de instruções esse daqui é a mesma coisa não entendi porque veio dois enfim deve ter sido um engano também aqui é a mesma coisa mas... tá ótimo pra mim sempre legal os seus folhetos os outros cópicos de CUBE Nintendo que não servem pra nada mais e o manual logo pro manual que é a parte que interessa parece que... a arte do jogo deve ser... bem interessante os personagens pelo menos parecem... encaprichados a arte deles né aqui não... acho que nem dá muito pra ver porque as imagens são tão pequenininhas então acho que nem vale mais a pena passar todo o manual mas mesmo assim muito legal agora... pelo que eu vi tem... esse jogo também tem a arte... da capa reversível vou tentar tirar aqui olha meio estranho essa arte de... reversível eu achei... sei lá não tô dizendo que é feio mas mesmo esquisito pra pôr com uma capa do jogo agora só tá faltando o último jogo da coleção que é o que eu deixei pro final que é o que todo mundo mais... melhor fala que é o Sinoblade Chronicles e esse daqui tá lacrado e a primeira coisa que eu vou fazer é abrir ele não, tô brincando não vou abrir esse jogo apesar de eu querer ver como é que é o manual como é que é o disco eu não vou abrir apesar de ter vontade eu não vou por causa que esse jogo é caro e... lacrado eu acho que esse daqui vai ser pra coleção eu... provavelmente vou pegar um DVD viajante pirata e... tentar... gravar o jogo e jogar por esse DVD não quero de forma nenhuma tirar o lacquer na verdade eu gostaria de olhar o que que tem dentro mas não quero tirar o lacquer o jogo mais aclamado da Operation Runny Fall teve um remake pro... 3DS agora mas a versão de Wii continua sendo as... que... a definitiva desse jogo e... não tem muito o que falar porque eu nunca joguei nenhum desses jogos nunca joguei mas foi muito legal ter conseguido os 3 de uma vez só eu paguei caro eu vou falar eu paguei em todos os 4 jogos eu paguei 480 reais em todos o Sinoblade custou 250 e o Pandora's e o Last Story custou 100 cada não digo que foi barato mas... pelo menos eu acho que valeu a pena conseguir os 3 jogos de uma só vez é algo muito... muito difícil de... se conseguir principalmente que agora que estão super valorizados estão sendo super procurados principalmente o Sinoblade que... tem um preço maior do que... já tem um preço maior do que... 60 dólares que é muito esquisito no mercado livre por 250 reais lacrado eu nunca ia achar esse jogo estão vendendo por 500 reais lacrado esse jogo um exagero então valeu muito a pena eu achei pelo menos bom depois de um tempão tentando organizar pra... deixar uma imagem legal no fundo aqui estão os 3 jogos da Projeto Manfall que... peguei os 3 juntos estou muito feliz de ter conseguido os 3 de uma vez meio difícil assim de... se conseguir custou caro mas... eu achei que valeu a pena enfim... não tem muito mais o que falar espero que tenham gostado do vídeo espero que tenham gostado dessa... dessa imagem aqui de fundo fantástica enfim... espero no meu próximo vídeo por favor...